Recentemente, em 5 de março de 2005, outra lei surgiu para a mulher argelina. Uma lei criminalizando a violência contra as mulheres foi promulgada, incluindo violência conjugal. Também foi introduzida a noção do assédio em lugares públicos. Uma emenda do Código Penal prevê pena de prisão de 2 a 20 anos e prisão perpétua no caso de morte voluntária de cônjuge. O Estatuto das Mulheres na Argélia melhorou, mas ainda há mais a ser feito.